Valeu nosso camisa 11 e do camisa 11 para o outro camisa 11, o Vina, a gente tem que falar sobre o jogador contratado pelo Grêmio na opinião de César Cidade Dias, que até ele vestia tricolor, estava com o pezinho atrás, tu segues? Não, não é, pra mim o modo do Grêmio é que me preocupa esse modelo de jogador mais uma vez, sabe qual foi o raciocínio que eu fiz ontem vendo a entrevista do Vina? É que a lista do Renato está se fechando, aquela lista original do Renato, eu falei com 5, 6 nomes que só vão jogar no Grêmio se eu estiver lá e querem jogar comigo, o Vina é um deles, claramente o Vina é um deles, assim como o Reinaldo era, assim como o Rodinei era, o Rodinei acabou não vindo, assim como o Michael é, assim como o Pepe é, e eu estou pegando aqui só a análise das entrevistas, o que eles acabaram dizendo assim, só analisando em cima de fato mesmo. E o Pedro Raul, né? É, o Pedro Raul pode ser também um outro nome que poderia, o sexto nome do Renato, mas o que eu quero colocar é o seguinte, acho que o Grêmio tem que fazer, e aí eu vou pegar o exemplo do Vina, pra fazer aqui uma análise um pouquinho mais abrangente da relação do Grêmio. O Grêmio tem que aprender que o alicerce do projeto de Alberto Guerra, de Calef, é Renato Portaluppi, o Renato é o alicerce, então desde já, criticar o Renato pode ser um problemão. Então, analisar o Vina através da crítica do bruxismo, daquela coisa do Renato, eu só quero que entendam, o Grêmio mais uma vez coloca todo o projeto em cima do Renato, não pode pensar em demitir o Renato, porque se demitir o Renato... Não, é porque a torcida tá se incomoda com isso, o Vina ontem gerou muitas críticas em relação a isso, a torcida, ah, lá vem mais um bruxo, vamos parar com isso, gente, vamos parar com isso. Os dirigentes do Grêmio fizeram outro projeto, igual ao projeto anterior, ele é rigorosamente baseado em um alicerce, Renato Portaluppi, por favor, Renato tem que permanecer. A saída do Renato foi trágica da outra vez, que agora o Grêmio entenda o que acontece. Ontem eu peguei o departamento de futebol, os profissionais, departamento médico não mudou nada, fisiologia, nutrição, fisioterapia, não mudou nada. Preparação física não mudou nada. Então, entendam, o alicerce é o Renato, nós temos que preservar o Renato, criticando, e eu tô falando aqui como gremista, criticando ou diminuindo a força de Renato, a gente pode estar diminuindo o Grêmio neste momento em razão disso. Eu quero fazer uma pergunta pro Ribeiro Neto, nosso comentarista esportivo amendocrem, não é? Nutella, Nutella é muito jovem pra ti. Eu quero te perguntar o seguinte, Ribeiro. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha com o Renato citando a sua ideia de utilização do Vina como segundo homem, diz ele. No caso, segundo atacante. O Grêmio joga hoje, ou melhor, não joga porque não está jogando bem, num esquema 4-2-3-1, com um atacante. E o Renato tá com uma dificuldade imensa da equalização dos lados do campo. Não estaria com o Vina, o Renato, pensando em mudar o esquema pra um 4-4-2 e passar a ter dois atacantes, sendo o Vina um deles e o Soares o outro? Tu sabe que o Renato já tentou fazer isso, não deu certo, né? Ele tentou isso com o Tadelli, ele tentou isso com o Luciano, né? E o Isaac, quando recebeu oportunidades, também é daquela posição. E ele nunca conseguiu dar ao time Liga nesse segundo atacante. Eu ainda acho que a nomenclatura pode ser essa, mas o Vina vai ser Cristaldo. E com a bola que o Cristaldo tá jogando, ou não jogando, eu não te duvido que o Vina seja, tenha vindo, pra suprir uma certa dúvida que o Renato tem a respeito do real desempenho do argentino. Tô colocando pra vocês. Tem muita gente no setor, o Renato já falou isso, né? E poucos vão jogar. Não tem lugar pra todo mundo. Acho até, que eu vou além, tá? O Renato deve estar cheio de dúvidas, Baldassio. Porque ele tá tentando ajeitar as melancias. E fez testes pra isso. Ele pegou o seu melhor jogador, depois o Soares, chamado Bitelo, e deslocou o Bitelo do setor. Onde o Bitelo melhor rende, ele tirou dali, pra aproveitar o bom momento do garoto, e colocou ele numa extrema. E o Bitelo tá se esforçando. E o Bitelo tá tentando ser parecido com o que ele é quando ele joga por dentro. Eu não te duvido que o time do Grêmio, Baldassio, mude radicalmente. E até pode ser no esquema. Porque dá pra ver claramente que não é só a torcida, não é só a crônica. O Renato está muito insatisfeito. Ele diz que não tá gostando. Assim ó, César, eu não concordo com a tua tese, mas eu vou pegar a tua tese pra tentar te contradizer no que tu disse. Tá ótimo. Vamos ver se tu vai conseguir lembrar do que tu acabou de falar. É, vocês entenderam o que eu falei. Vamos ver se tu vai conseguir encaminhar da forma que o concessou. Hã? Vamos ver se tu vai conseguir. Se tu conseguir lembrar do que tu acabaste de dizer, já é uma boa. Já é uma grande coisa. César Cidade Dias sempre diz que futebol é régua. Que futebol é, tu tem um, se tu tem um melhor, já tá bom. É o que tu falas. Falas do Grêmio, falas do Inter. Quando a gente fala que Luiz Adriano, eu não gostaria que contratasse, tu dizia melhor dos que tem aqui. Mas eu disse, não, mas eu tava esperando o Borré, e aí vieram com o Luiz Adriano e tal. Beleza, tá bom. Se, como é que tu criticas, ou tu não gostas da contratação do Vina, pela forma que foi, sendo que ela é exatamente o que tu pregas no futebol. O Grêmio tinha Campas, o Grêmio tinha Guilherme e o Grêmio tinha Pedro Lucas. Mas o Isaac, que não jogou esses quatro, liberou os quatro. Vou arredondar muito os valores. Tirou meio milhão de reais da folha. Contratou o Vina, que faz o meio e faz as pontas. Provavelmente melhor que o Campas, provavelmente melhor do que o Guilherme, do que o Pedro Lucas. E aí, repôs e o salário é mais ou menos igual. Vai nesses meio milhão. Porque, ah, ele ganhava 300 lá, mas tem aqui bonificação, tem luvas e tal. Vai nisso. Ou seja, o Grêmio pegou quatro, botou um que é melhor do que eles e, na tua lógica, é melhor. Porque ele é melhor do que os caras que estavam aqui. Tu tinha que gostar. Mas eu não... Tu viu alguma vez eu falar, o que me assusta é o status. Pra mim, ele vai... O Ribeiro tem razão. Ele já tirou o cristal, não precisamos nem saber. Já tirou o cristal. Tu acha? Não, não. Não acho isso. Então, anota aí. Achei muito cedo. Que dia é hoje? Mas ele não jogou. Tá bem? Ele pode jogar e jogar mal que nem ele tava jogando no Ceará. Então tá. Vai jogar mal que nem vai jogando no Ceará de titular do Grêmio. Durante bastante tempo. Por que tu acha isso? Porque é assim a lógica. Tu não traz jogador pra não jogar. Tá, mas o Cristaldo também foi trazido. É. JB. Cristaldo não é do perfil que o Renato gosta, se é que tudo isso. Eu sei. Eu sei. Mas eu vou repetir. Vocês estão entendendo o meu silêncio, né? Vocês estão entendendo o meu silêncio. E eu não vou mais criticar, a partir de hoje, Renato Portaluppi. Porque quem não gosta de Renato Portaluppi não entende que Renato é o alicerce. E de tudo. De tudo. Então, segurem tudo que puderem. Porque Renato é a única chance. Seja com Vina, seja com Gustavinho, seja com Thiago Santos, seja com Lucas Silva, seja como for. É a única chance. E aí, essa pra mim é a posição. Eu concordo com a tua tese em relação a Campas. Só que tu nunca viu eu pedir o Campas, né? O Campas tinha que ter saído antes até. Inclusive, é preciso dizer, o Campas não passou por indicação do Renato. O Renato já sabia que o Campas não ia jogar nada. O Guilherme não passou por indicação do Renato. É sempre importante dizer. O Renato leva a culpa em tudo no Grêmio. Mas tem umas que não é pra ele, né? Se tu critica lá o Diogo Barbosa pelo Renato, tem que dizer que o Campas não passa pelo Renato. Então, vai jogar o Vina, vai jogar como falso segundo homem, como o Renato diz ali atrás do atacante, vai ajudar, vai ajudar porque é bom jogador. Só que o status é esse e nós temos que começar a nos acostumar com isso. Como é que é a discussão? A expectativa. Entendam essa expectativa. Esse é o jogo agora. Expectativa. Vai jogar, tá tudo certo, vamos torcer pelo Grêmio.